A Milu é sua? É minha e dos parceiros também. Tem os parceiros? Não, mas... Tem que dar crédito pros parceiros. Os parceiros são foda. O que acontece? Eu acho, cara, é isso. Se a gente conseguir pegar um... Deixa eu gravar uma melodia. Chicletinha bacana. Milu, você fica Milu, você fica Milu. Milu, Milu, Milu. Miludindo. E é uma das músicas mais tocadas com o Gustavo. É. Pode até parecer nele que digam que porra de música chata do caralho. Mas a gente é assim, bebê, não sai da cabeça. Gruda, ele gruda. Chicletinha, chicletinha, gruda mesmo. Conta-me um pouco. Pra começar, então, como é que você fez essa música? Você tentou falar, não, vou fazer isso. Não, essa música, essa ideia... A inspiração dela foi... Essa ideia é do Edu Braga. É um artista, um cantor também. Que levou ela pro nosso escritório. Na época, o nome do escritório era Faia Não. Faia Não. Faia Não. Faia Não. Faia Não. Aí, acabou que faiano. Depois desmontou o grupo todo, né? Desmontou o grupo. E, cara, aí ele chegou com essa música lá e ele falou, Ô, velho, tô com um tema aqui. Mas tava eu, Dene Goffi, a galera toda lá, que são os meus parceiros desde o início, né? Aí ele falou, velho, tô com um tema aqui, é muito bom. E eu quero que vocês façam essa música pra mim. O Gustavo, o quê? Não, o Edu Braga. Ah, o Edu. O Edu Braga, a princípio, a música foi feita pra Edu, pô. Edu Braga, não foi feita pra Gustavo, não. Depois vou te contar como que aconteceu a história do Gustavo ainda. Qualquer tal. O que que aconteceu? Aí o Edu Braga chega lá e ele fala pra caramba. É falador. Falador. Aí chegou lá e falou, velho, tô com um tema aqui pra vocês fazerem pra mim. Quero essa música. Falei, mas como assim? Mas fala aí o tema aí. Milu. Milu o quê, velho? Mas como assim? Milu o quê, bicho? Milu. Tô doido. Miludindo. Aí eu cresci o olho. Milu, miludindo. Você fica milu. Miludindo. Ó. Opa. Começou a dar porra. Rapaz, parece que esse negócio é interessante. Aí o Dennis olhou assim. É bom. Esse negócio é bom. Na reunião. Na reunião lá. No outro dia. O que que é isso? Chegou no escritório todo mundo. O Dennis chegou com um pedacinho no refrão, né? Você fica milu, milu, miludindo. Com isso, né? Com a ideia. Ô, velho, vamos fazer. A ideia é boa, vamos acreditar. Aí a gente entrou pra sala e rolou a vibe, cara. Que que é isso? Aí do nada, né? Aí foi. Aí do nada foi. Entendeu? Foi muito... Muito espontâneo. Eu acho que uns... Foi pra ser mesmo. 30, 45 minutos já rolou a música. Sabe? Mesmo? A construção da música. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E é uma porrada ela, hein? É uma porrada. Tocou seis meses em primeiro lugar nas rádios do Brasil, né? Foi uma porrada. É, o Gustavo também é um dos maiores artistas do Brasil. É, eu acho que hoje é o que... É o primeiro, né? É, sim. Na ponta. E eu acho que milu... Eu acho que a quarta ou a quinta música... Um das mais tocadas também da carreira do GL, né? É porque é uma música que até bebê cantava, menine cantava. Você vê os meninos... Milu, milu. É fácil pra cantar demais. E como que começou essa história do Jimmy pela composição? Cara, o Jimmy começou desde um leque, né? E aí, galera! Gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.